Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais, venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, meditando nas riquezas insondáveis, nossa herança em Cristo Jesus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e nós vamos então meditar versículo a versículo. Hoje, do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2. E diz assim, O poder de Deus é manifesto na salvação, tanto de gentios como para os judeus. Agora nós estamos passando então para um novo capítulo, o capítulo 2. Mas nós não podemos deixar o fato de que os assuntos dos últimos versículos do capítulo 1 continuam o mesmo nos primeiros versículos então do capítulo 2. Nós vimos a poderosa força que Deus exerceu ao levantar Cristo do sepulcro e coroá-lo com glória e com honra. Agora nós veremos como este mesmo poder que atuou na vida de Cristo, trazendo, ressuscitando-o dentre os mortos, como ela atua em nossa própria vida. Então essas passagens, elas nos lembram também os primeiros capítulos de Gênesis, né? Em ambos os temos ali, no capítulo 1 de Gênesis, uma cena de desolação, de caos e de ruína. A menção do poder divino trazendo vida e equilíbrio sobre todas as coisas. Trazendo então a criação de uma nova vida. Vemos isso no capítulo 1 de Gênesis. E agora vemos aqui então uma nova criação, um novo tempo, uma nova vida no capítulo 2 de Efésios. No início de Efésios, nós somos aqui descritos nessa carta, no capítulo 2, como cadáveres espirituais no vale da morte. No fim do capítulo, nos encontramos aonde? Assentado nos lugares celestiais. E somos descritos aqui como a habitação de Deus pelo Espírito. Entre o começo e o fim do capítulo, temos a menção deste milagre poderoso, que efetuou esta notável transformação, nos ressuscitando espiritualmente da morte e nos trazendo vida. Os primeiros versículos falam do poder de Deus exercido então na salvação dos gentios e dos judeus. Olha, nenhuma gata borralheira jamais passou por tal transformação. De farrapos tão vis para riquezas tão vastas como ocorreu com a igreja. Nos versículos 1 e 2, Paulo lembra seus leitores gentios que antes da sua conversão, eles eram mortos, depravados, diabólicos e desobedientes espiritualmente. Então, espiritualmente estavam mortos por causa dos seus delitos e pecados. Isso quer dizer que em relação a Deus estavam sem vida. Não tinham nenhum contato vital com ele. Levavam a sua vida como se Deus não existisse. A causa então desta morte eram os seus delitos e os seus pecados. Pecados, eles são as práticas más sobre qualquer forma, intencional ou não. Todos os pensamentos, palavras ou atos que não atingem o padrão perfeito de Deus são pecados, são transgressões ou delitos. São pecados praticados em flagrante violação de uma lei já conhecida, a lei de Deus. Num sentido amplo, abrangem também a qualquer espécie de erro ou passo dado em falso. O versículo 2, os efésios haviam sido depravados e também mortos. Andavam segundo o curso deste mundo, como fala. Conformaram-se outrora ao espírito desta era. Entregaram-se aos pecados do seu tempo, como hoje acontece. O mundo quer colocar todos os seus seguidores dentro de um mesmo molde. É um molde de engano, um molde da imoralidade, da profanação, do egoísmo, da violência e da rebelião. Uma palavra é o molde da depravação. Era isso que os efésios haviam se sujeitado. Além disso, o seu comportamento fora diabólico. Tinham seguido o exemplo do diabo, como diz Paulo, o príncipe da potestade do ar. Foram conduzidos pelo supremo governante dos espíritos imundos que reina na atmosfera. De boa vontade obedeceram ao Deus deste século. Eis aqui o motivo pelo qual os não convertidos praticam coisas piores que os animais, como vemos hoje. Finalmente, haviam sido desobedientes andando segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, naqueles que são caracterizados pela desobediência a Deus, aos seus princípios, aos seus mandamentos e preceitos. Os incrédulos são impulsionados por Satanás. E por isso se dispõem a desafiar, desonrar e desobedecer a Deus como hoje. A palavra de Deus diz que o Deus deste século cegou ao entendimento dos incrédulos. Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então é a incredulidade do coração que faz com que eles sejam cegos a respeito da lei de Deus. A respeito de Deus, de tudo o que tem a ver com o nosso Deus. A mudança aqui do pronome pessoal de voz para nós indica que Paulo agora fala especificamente aos crentes judaicos. Embora o que acabou de dizer descreva todas as pessoas antes da sua conversão. A condição prévia deles é descrita em três palavras. São carnais, são corruptos e são condenados. Entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne. Foi entre os filhos da desobediência que Paulo e seus amigos cristãos também andaram antes de terem nascido de novo. Assim como nós, a vida deles era carnal, pois estavam interessados apenas na gratificação dos desejos e apetitos da carne. Paulo tinha levado uma vida moralmente equilibrada, mas agora reconhecia que ele tinha sido egocêntrico. Reconhecia também que o seu estado interior tinha sido muito pior do que as ações que ele havia então praticado. Os judeus não convertidos também eram corruptos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso mostra então que se entregavam a todos os desejos naturais. As inclinações da carne e dos pensamentos abrangiam todas as formas de apetite, como vemos hoje. Quanto mais longe, mais independente de Deus, mais depravados os homens são. Bem como os vários tipos de moralidade e pervenção. Aqui a ênfase deve ser posta então sobre os pecados mais grosseiros. É de notar que Paulo se refere tanto aos pecados de pensamento também como atos pecaminosos. Até porque nutrir desejos dos pensamentos é tão desastroso quanto gratificar os da carne. Pelo maravilhoso dom da imaginação podemos satisfazer nossos caprichos e dar liberdade às nossas paixões. Sempre parando antes de praticar o ato. Então Paulo está aqui mostrando para nós. A última descrição dos judeus não convertidos que Paulo fornece é que eles eram por natureza então filhos da ira como também os demais. Isso quer dizer que tinham uma predisposição natural à ira, à malícia, à amargura e também ao mau gênio. Participavam disso como todo o resto da humanidade. Também é verdade que estavam sobre a ira de Deus. Foram marcados para a morte e julgamento. Note-se que os três inimigos do homem continuam sendo os mesmos. Foi mencionado aqui no versículo 2 e 3. O mundo, o diabo e a carne. As palavras, mas Deus, formam uma das transições mais significantes, eloquentes e estimulantes de toda a leitura bíblica. Indicam que uma mudança estupenda ocorreu. É uma mudança da ruína e do desespero do vale da morte para os deleites inexprimíveis do reino do Filho amado de Deus. O autor dessa transformação é o próprio Deus. Ninguém mais podia fazê-la e também ninguém o faria. Então uma característica do Deus bendito é que ele é rico em misericórdia. O fato dele nos tratar como o merecíamos, não nos tratar na verdade como o merecíamos, é uma prova do seu amor. Embora milhares já tenham desfrutado dessa misericórdia ao longo dos seis milênios, ele continua a ser uma mina inesgotável de riquezas de misericórdia. Então a razão da sua intervenção é dada nas seguintes palavras, por causa do grande amor com que ele nos amou. Seu amor é grande. Ele próprio é a sua fonte. Assim como a grandeza do doador aumenta o valor da dádiva, do mesmo modo a suprema excelência de Deus aumenta o brilho do seu amor. É melhor ser amado pelo poderoso, pelo soberano do universo, de que, por exemplo, por um ser humano. O amor de Deus mostra-se grande por causa do preço que pagou. Foi o amor que mandou o Senhor Jesus, o Filho unigênuo de Deus, para morrer por nós em agonia no Calvário. Ninguém o matou. Ele decidiu morrer por nós. O amor de Deus é grande e também por causa das insondáveis riquezas que ele derrama sobre aqueles que alcança. Que Deus abençoe você. Medite a respeito desse poderoso amor manifesto por Jesus. Que o Senhor te abençoe. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham às águas. Até lá.